Agora rapidinho, uniforme da criança pra lavar, depois seca com o secador, sei lá, do jeito que você achar melhor e pronto. Eu falo, crente, crente, que já tava acabando, eu falei, meu filho, você tá vendo o estado podre desse chão, dessa cozinha? Tem que tacar uma água sanitária aí, esfregar até tomar uma saída do corpo. Ai, eu tô cansado, eu falei, não me interessa, antes de você tivesse trocado essa bodega desse piso horroroso, é a cor podre dessa água podre, ele falando, não, não tá tão sujo, não tá tão sujo, já tem um rabo, meu filho. A gente não aguenta mais comprar mope e o mope quebrar, eu tô cansada. Pronto, cozinha limpa, cheirosa. Sim, a passadeira é a mesma, se tiver incomodado, me manda uma nova.